Bem-vindos ao canal Greener Gamer, jogos nostálgicos que marcaram época de Playstation 1 e Playstation 2. Este é mais um vídeo da série de Gran Turismo 2, onde daremos continuidade ao campeonato mais esperado dos eventos especiais, famoso campeonato GT500. Então, vem comigo, vamos junto. Você já está vendo a telinha de preparação aqui da Super Speedway, que é a segunda corrida do campeonato. E agora eu vou dar uma preparada no meu Mazda. Bom, se tratando da Super Speedway, que é um circuito ovalado de alta velocidade, eu vou dar uma esticada aqui na relação do meu carro, de modo que ele alcance uma velocidade maior. Agora eu vou fazer um teste rapidão para ver a velocidade máxima que ele alcança e depois já vamos direto para a corrida. Beleza, galera. O carro acertado, regulado, tudo certo para a corrida. Vamos lá, então. Como sempre, no manual. Vamos lá, galera. Correndo aqui contra os tops carros do Gran Turismo 2. Olha só, já estão na minha frente. Vamos lá. Lembrando que se você ainda não for... Opa, opa. Oh, só no drift aqui, hein. É, tem que tomar cuidado aí que o RX-7 é a tração traseira, né. Vamos no vácuo, vamos no vácuo. Opa. Espera aí, ah, aí. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, pois o canal tem conteúdo toda semana, beleza? Vamos no vácuo do Denso Sard Supra. Será que eu aguento? Mazda RX-7 socado no chão. Galera, deixem seu like no vídeo, tá bom? Seu like é muito importante aí para me motivar a continuar a fazer os vídeos. E vamos. Ó, já abriu uma boa vantagem aqui, hein. Mazda Speed. Opa, segura. Rapaz, 302 km por hora, hein. De velocidade máxima. É muito rápido, meu. Ó, tô abrindo vantagem já, hein. Tá sussa, tá sussa. E vamos lá. É, pelo jeito essa corrida será fácil, hein. Vai. Nosso amigo Gabriel Cardoso me pediu para passar de ré. Passar de ré, rapaz. Aqui na Super Speedway. Pelo amor de Deus. Será, mano? Ó, vou tentar, vai. Vamos. Vamos que vamos. Opa. Já que eu abri uma boa vantagem. Opa, tá travando. Ah, meu Deus do céu. O jogo deu uma travada, uma largada ali. Nunca aconteceu isso. Quase perdi o controle. Vamos lá abrir a última volta da corrida. No talo, hein. 9 mil rotações. Ah, rapaz. Se o motor não for forte, não aguenta não, hein. Que eu forço até o talo mesmo. Vamos lá, hein. Vou tentar passar de ré. Ai, meu Deus. Nossa, rapaz. Mas aqui, olha. Vamos lá, hein. Vamos passar de ré, galera. Vamos tentar no cavalo além de pau aqui. Vai. Vai. Tá ré. Vai, vai, vai. Ai. Ai, meu Deus. Ai, não deu certo. Acelera. Acelera. Tô acelerando. Acelera muito. Tô acelerando. Acelera. Acelera bem. Acelera. Tô acelerando. Mais ou menos. Então, né, galera. Não deu muito certo. Bom, meus amigos. Passei uma vergonha ali, né. Em tentar passar de ré na Super Speedway. É, não deu muito certo. Mas, enfim. Nós tentamos, né. Tem que pegar o jeito aí de fazer os drifts da vida. Mas, vamos passar para a próxima sessão. Que é a próxima corrida. Que é na Home Circuit. Certo? Porém, este vídeo, esta corrida ficará para o próximo vídeo. Então, este vídeo vai ficando por aqui. Não é inscrito ainda? Se inscreve. Porque vocês estão ligados. Que a parceria com a loja de informática vai sair semana que vem. Produtos com desconto especiais para vocês. Beleza? Então, fica ligado aí. Curte lá a página no Facebook, Twitter e Instagram. Um forte abraço para vocês. E até mais. Gabriel, não foi dessa vez, hein. Quem sabe na próxima. Falou!